Tipo, eu não sei se vocês viram a entrevista do Bruninho da Praia, do dia do ocorrido, que ele fala, que falou pro Vitor, que tava ele, o Kevin, o Vitor, e o Vitor, ai Kevin, vamos lá, desenrolei pra nós, vai ser bom ou não. E o Kevin fala pra ele, cê é louco, cuzão, fui atrás da minha mulher em Dubai, acabei de não levar em Tulum, cê quer me arrastar? Sabe, aí tem coisas que fica muito vaga, inexplicável, aí cê vai, coloca a culpa na bebida, usou drogas, essas coisas, cê tenta assimilar, mas o que a gente tava vivendo ali naquele momento era muito forte, sabe? Pra você aceitar que o cara do nada quis te trair, ah, foda-se, sabe? Aí a pessoa já mistura raiva com a cornice, aí bota no cu do amigo. Aí o amigo já mente em dois depoimentos, a mina já mente, todo mundo mente, ah, tem alguma coisa ali. Eu vi alguns cortes do Bruninho da Praia, eu vi, tipo, dá pra sentir que ele tava muito, não puto, mas tipo, sabe, desapontado? Sim. Com, tipo assim, ele tipo, sabe que cê olhava assim, ele falava assim, cê sentia na olhar dele, tipo, ele sabe, o Bruninho da Praia, ele sabe, tipo assim, eu sei qual que é a fita. Sabe o inferno que ele fez pro Kevin subir, né, na verdade é esse, porque o Bruninho mesmo falou, doutora, eu falei pro Kevin, Kevin, cê se liga em Adolane, do jeito que ela deve tá de luneta lá de cima te olhando. E ele, não, cuzão, tô suave, tô de boa, até porque o Kevin passou a tarde inteira jogando futsal na areia. E cê gostava do Bruninho? Gosto, eu gosto dele, ele é louco, viu, chato, mano, o bicho é encrenqueiro, encrenqueiro, mas é muito verdadeiro falar na cara. Eu gosto do Bruninho, eu gosto do Dena, eu gosto do Alê, eu gosto do Pipoca, eu gosto de todos os amigos do Kevin, eu só nunca gostei do VK, nunca. Nunca eu já falei na cara da mãe do Kevin, da minha mãe junto assim, ó, não, o Kevin, ai, ele tem um processo, cê não pode ajudar ele, eu não, não posso. O Kevin falou aqui. Que eu não gostava dele? Falou. Nunca gostei dele. Eu via cada olhar maldoso dele pro Kevin, quando o Kevin trocava de ovo, quando o Kevin subia no palco, quando o Kevin estourava, eu vi cada um. Eu falei na frente da minha mãe, da mãe dele, que ele tinha um processo lá no Rio, o Kevin queria que eu fizesse, porque ele não tinha dinheiro pra pagar, que não sei o quê, que não sei o quê. Por que você não pode ajudar ele? Eu gritei na cozinha, porque eu sinto que ele tem um mal pra te fazer, caralho. Minha mãe falou assim, é mulher foda. Falei na frente de todo mundo. Antes de ir pro Rio, eu falei pra mãe dele, eu falei, eu tô com um pressentimento mal, Val. Tô com um pressentimento muito ruim, eu nem quero ir. Ela falou, vai que se você for, eu sei que o meu filho volta. Ela falou isso pra mim. Caralho. Só que eu achei que o meu pressentimento ruim era porque era por conta de baile na pandemia, que a polícia ia chegar, ia fechar a casa, ia o Kevin, não sei o quê. Só que, meu, é muito ruim o artista ficar um ano parado, sem show, entendeu? O artista ganha dinheiro com o show. Ganha dinheiro com o digital, autoral, mas tem desconto, tem parte de produtores e aquilo, você ganha dinheiro mesmo pra ostentar como o Kevin, ostentava com o show. Eu já conheci o Kevin na pandemia. A primeira vez que eu saí com o Kevin foi o último show que ele fez antes da pandemia, em março do ano passado. Então, eu namorava com o Kevin diferente. Eu não namorava com o Kevin artista. Eu não conhecia o Kevin em cima de palco, indo pra show, aquela rotina, viagem, isso, aquilo. Ela falou, não, meu namoro com o Kevin foi namoro de pandemia. Foi todo mundo dentro de casa, comendo pizza, fazendo almoço, fazendo churrasco, fazendo pagode dentro de casa. Não foi vida de loucura de artista. Ah, mas ela sabia que... Não, não sabia. Eu sabia que o Kevin era artista, mas eu não vivia a vida de artista, até porque eu peguei os últimos meses de show com o Kevin. Quando começou a liberar uma casa ali, outra ali, os clandestinos, que não tem como negar, eles tinham contas a pagar, famílias, entendeu? Mas eu não conhecia o Kevin em show. Eu não sabia nem que era o Kevin, assim. Eu conheço os MCs das antigas, que é na minha balada. Mas os MCs novos, eu conheci tudo através do Kevin. Esses novos que surgiram, Salvador da Rima, eu não conhecia ninguém. O FK. O FK. Nossa, o Espírito Santo já me incomodou muito. Eu já peguei o FK de mandar mensagem. Preciso falar com você, Deus tá mandando. Ele disse, sério, doutora, eu tô indo aí agora. E como ele sempre falava que ia morrer antes dos 25 anos, então você começa a olhar algumas coisas, né? Ele falava isso? É, ele falava. Ele falava muito, que ele era uma estrela. Estrela cadente. Eu conheci o Kevin em 2015, cara. Conheci ele em 2015, a gente não se viu tanto. Ele era muito intenso, né? Acho que por isso que ele vivia tudo. Não sei o que a pessoa que pensa isso sente dentro dela, né? Ó, a gente não conviveu tanto, mas todas as vezes que eu via ele, ele me olhava e falava assim, você é foda, vem comigo. Sim, abraçava. Ele era assim. Ó, você é legal, foda-se. Eu sei o que, pá, não, eu vou lá com você, eu vou, não sei o que. Eu via ele, um dia parecia que eu tinha, sei lá. O Kevin conhecia você agora, daqui a pouco, ele tava te ligando chamada de vídeo a noite inteira. Vem dormir, mas quantas vezes ele falou assim? No banheiro cagando, mandando foto, gravando uma música, ele era muito apaixonante. Cara, qualquer pessoa tinha prazer em ser amigo do Kevin. Uma vez ele me ligou? E verdadeiro, viu? Dava vergonha às vezes. Falando mal dos outros, como é, fala, né? Falava? Eu, né, falando juntava com as mulheres dos outros, amigos. Meu, para de falar dos outros, a pessoa nem tá aqui. Por que você não fala na frente da pessoa? Porque quem fala escondida é por trás da pessoa, não é? Fofoquinha, né? Só uma fofoca. De mulher, né? Não sei o que. Não gosto disso. Peraí que eu vou ligar pra ele e falo, você tá doido? Caralho. Como assim? E ele hoje, esse negócio que eu falo, ai, sou muito verdadeira, não escondo nada, não aguento nada, não tolero nada, quer me achar que eu tô fazendo polêmica, eu aprendi com ele. Ele me deixou muito preparada pra lidar com a mídia. Muito, mas muito mesmo. Ele me ensinava, ele, vida, olha aí, ó. Porque, às vezes, o povo ia lá, essa véia, que o povo fala, né? Vida, vai lá, entra no perfil. Ai, é uma menininha de 12 anos, 11 anos, para de ser besta de não sei o que. Sabe? Então, ele me deixou muito preparado. Hoje, eu vejo, assim, sai alguma notícia sobre mim, alguma fofoca sobre mim. Eu vou olhar os comentários, tipo, 80%, cara, fala bem de mim. Mulheres, advogadas, ai, você vê, ninguém agradou todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, eu vou agradar. Então, ele me ensinou muito a lidar com essa relação de mídia, fofoca e fazer o que, né?